Olha só, Dilma resolveu abrir a boca e confessou, entregou o que o PT quer. O PT quer implantar o socialismo no Brasil. Alguém tinha dúvida disso? Pois é. A notícia foi sugerida por Sangue de Boi, Luou e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A gente avisa o tempo todo. O que o PT quer é implantar o socialismo no Brasil. Ninguém tem dúvida disso. É lógico que eles querem implantar o socialismo no Brasil. Mas aí o mais engraçado é ver a Dilma falando isso textualmente. Falou lá, feliz da vida, que não, a gente quer mesmo implementar o socialismo no Brasil, mas a gente quer fazer um modelo que não seja igual aos fracassados que teve na Venezuela. Qual modelo que não teve fracasso como o da Venezuela? Todos os modelos socialistas fracassaram. Todos eles levaram à morte e à miséria. Aí, é lógico, para onde é que ela foi? Ah, a China. Por que ela falou da China? Porque, segundo ela, o comunismo chinês é o comunismo que funcionou. E coisa e tal. É, né? Funcionou, né? Como Mao Zedong matando 70 milhões de pessoas para fazer o comunismo funcionar por lá. Aí você pode falar assim, não, mas então, o Mao Zedong foi o início do comunismo na China. Aí ele matou realmente um monte de gente, como todos os outros comunismos que deram errado por aí. Mas aí a gente quer agora pegar a parte boa do comunismo, que foi a parte do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping foi o chefe do Partido Comunista Chinês, do PCC, que sucedeu a Mao Zedong. Ele era um braço direito do Mao Zedong, acabou sucedendo a ele. E ele veio com a ideia, justamente, de liberalizar a economia lá na China. Ele viu a União Soviética fracassando, foi logo quando ele tomou o poder e não queria que a China fosse para o mesmo lado. E daí ele implementou uma série de medidas de reformas capitalistas. Só que eram reformas capitalistas no sentido de permitir o livre comércio, permitir propriedade privada e coisa e tal. Mas o Estado continua controlando tudo. E a prova disso foi o evento terrível que aconteceu, que foi ordenado por Deng Xiaoping. Então não tenha dúvida, Deng Xiaoping não é nenhum cara bonzinho que botou o capitalismo na China, nada disso não. O massacre da Praça da Paz Celestial foi ordenado pessoalmente por Deng Xiaoping. Se você não sabe o que é o massacre da Praça da Paz Celestial, não procure em sites em chinês. Na China é proibido falar sobre isso. Não aconteceu nada em 4 de junho de 1989. Mas a gente sabe o que aconteceu de fato. Os estudantes estavam protestando lá na Praça da Paz Celestial, que é uma praça central que tem lá em Pequim. Lembra? Naquele momento, em 1989, as repúblicas comunistas no mundo todo estavam caindo. O Mundo de Berlim havia caído, a Tchaco-Slováquia havia se libertado, a Romênia havia se libertado. Vários países já haviam se libertado do domínio comunista. A Rússia ainda não, a União Soviética ainda duraria até 1991, alguns anos depois, mas cairia também. Mas naquele momento já tinha muita revolta e foi tudo assim. As pessoas foram pra rua também na Ucrânia, na Alemanha, na Tchaco-Slováquia, em vários países do leste europeu, protestando por liberdade, pelo fim do comunismo. E o pessoal na China fez a mesma coisa. Foi lá protestar, encheram a Praça da Paz Celestial, principalmente estudantes e coisa e tal, querendo o fim do comunismo. Liberdade, liberalismo econômico, liberalismo social. O que o Deng Xiaoping fez? Não, ele falou que liberalismo econômico tudo bem, social não. Mandou os tanques pra dentro da praça. Aí tem aquela famosa foto do cara segurando os tanques aqui, que é realmente uma foto muito icônica. Muita gente não sabe, mas a coluna de tanques era enorme. Olha só, ele tava segurando toda essa coluna de tanques aqui, que tava indo em direção à Praça da Paz Celestial. E no final, tragédia, né? Fuzilaram os estudantes. É realmente muito triste o que aconteceu lá. Não se sabe quantas pessoas foram mortas pela polícia. E detalhe, parece que quando chegou os tanques, chegou todas as forças ali, os estudantes falavam, não, tudo bem, a gente vai sair, né? Eles não são malucos, não vão ficar na praça sabendo que vão ser fuzilados. E eles já estavam indo embora quando chegou a ordem de que era pra matar mesmo assim. E daí os militares abriram fogo contra os estudantes que já estavam saindo da praça. Essa rua aqui já é uma rua de saída, eles já estavam saindo da praça e daí foram fuzilados do mesmo jeito, abriram fogo contra os estudantes. Uma tragédia absurda. É isso que a Dilma quer, ela quer isso daí. É Venezuela, é violência, é dor, é sofrimento, é menos liberdade. Hoje você tem liberdade econômica na China? Nem tanto, porque o que a gente tá vendo agora é que o Xi Jinping tá começando a tomar controle de um monte de coisa. E como é esperado, fazendo merda, porque é isso que o governo faz na economia. Mas olha só, a Dilma tá confessando o que ela quer. Ela quer exatamente um partido único, esquerda, vai ser pra sempre, acabou. O Partido Comunista do Brasil, acabou, vai dominar tudo. Ah, pode deixar o pessoal ter propriedade privada e coisa e tal? Pode, mas a gente vai controlar tudo com mão de ferro e coisa e tal. Tudo na mão do Partido Comunista Brasileiro. É esse o socialismo que ela quer. É isso que ela quer pro Brasil. Não vai conseguir, tá? Porque a história mostra que no final das contas vai acabar como uma Venezuela, ou como uma Argentina, ou como uma Cuba. Uma tragédia é o que a gente vai ver acontecer aqui fatalmente se o PT voltar ao poder. É o que eu falo pra vocês. Eu não tenho tanto receio do PT voltar ao poder justamente por isso, porque eu sei que vão falhar. Se eu achasse que esse pessoal realmente teria capacidade realmente de implantar socialismo aqui, eu ficaria muito mais preocupado. Mas eles não têm. Vão acabar caindo num buraco como Venezuela, como Argentina. E eu tenho certeza que se o PT voltar agora nessa eleição, ele nunca mais elege mais nada em lugar nenhum. É igual o que tá acontecendo lá na Argentina. Voltou o Alberto Fernandes, o pessoal esquerdista, ficou todo animadinho. Meu amigo, os esquerdistas lá, os peronistas na Argentina não elegem mais ninguém daqui pra frente. Então é isso daí. É bom que a Dilma pelo menos cuspiu os feijões aí, né? Falou claramente, exatamente o que eles pretendem. Eles querem é isso. É implantar o comunismo. Ah, e fica o pessoal falando aí. Ah, tá vendo? Em 1964 não tinha ameaça comunista, não havia interesse de implantar o socialismo chinês e coisa e tal. Não, a Dilma tá falando. Até hoje ainda tem. Como não tinha? Lógico que tinha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.